E aí, tudo bem? Olha, eu tenho uma novidade muito legal pra você. O Duolingo, sim, é aquele aplicativo pra você aprender inglês, espanhol, russo, enfim. É um aplicativo gratuito que eu devo dizer que algumas escolas, algumas pessoas têm até medo deles que não falam muito bem. Eu tenho outros vídeos aí também sobre o Duolingo, você pode dar uma olhadinha também. E tenho a impressão que muitas escolas, muita gente fala mal dele porque não tem muita coisa além de oferecer. Porque o Duolingo é um curso completo de inglês. Então, se você quiser aprender inglês, você vai lá, é gratuito e tá tudo lá. Então, assim, a base teórica, e agora com esse novo aplicativo, ele vai expandir ainda mais. Você vai aprender ainda mais coisas. Então, a base teórica de estrutura tá tudo lá. Então, essa base aí, ele te dá muito bem. Agora, a pessoa se comunicar bem em inglês, se comunicar com alta performance, ter oratório em inglês, é outra história. Mas a parte de verbo, gramática, vocabulário, enfim, tá tudo lá. E agora, então, é muito legal, eu recomendo aí, se você ainda não conhece, baixe o Duolingo. E agora ele lançou esse novo aplicativo chamado Tiny Cards, que é basicamente flashcards. Flashcards é o quê? É uma ideia muito simples, que começou no mundo offline. Então, você tem essas cartinhas, você coloca uma informação de um lado e uma outra do outro. Então, por exemplo, você coloca, sei lá, bola e do outro lado, ball. Isso é um exemplo bem elementar. Só que eles fazem isso, isso é um método que parece que é muito simples. E como muitas coisas simples, são as mais eficientes, as mais interessantes. Então, eu tava uma vez procurando pra contextualizar o porquê desse aplicativo e porquê que eu acho tão interessante. Uma vez eu tava pesquisando online qual a melhor maneira, qual a melhor maneira de aprender vocabulário. E eu vi num fórum chamado HowToLearnAnyLanguage.com, chamado o seguinte, que a melhor maneira, que foi consenso lá entre poliglotas do mundo inteiro, que a melhor maneira de você memorizar vocabulário é através de flashcards, que é dessa maneira. E lá ele tava sugerindo, e eu sugiro também, que além desse aplicativo, você faça offline. Você faça e produza os seus cartões. E aí, eu te garanto que essas coisas não vão te fugir a memória. Se ainda você alinhar, combinar o aplicativo online e fizer os seus cartãozinhos offline, igual ou parecido, da sua forma, no offline, aí que você realmente não vai esquecer mesmo. Esse aplicativo é muito simples. Você tem lá vocabulário de inglês, espanhol, francês, e até alguns de acordo, muitos de acordo, com o próprio curso, a própria árvore, lá o conteúdo programático do Duolingo. E isso aí, nesse momento, que ele acabou de lançar, acho que ele lançou semana passada, ou essa semana, tem poucos dias, e nesse momento, está tudo em inglês. Aí você pode falar, poxa, mas eu tô aprendendo inglês, eu queria uma versão em português. Nada disso. Eu acho legal. Se você é bom aluno, você vai aproveitar essa falta aí, de não ter ainda uma versão em português, para você estudar inglês em inglês. É uma boa alternativa. Então, por exemplo, eu estava utilizando o aplicativo aí para fazer esse vídeo, e lá você tem lições de uma série de coisas. Então, eu estava, por exemplo, assim, vendo deuses gregos, invenções, tudo em inglês. E é muito simples, porque ele é muito legal, muito fácil de ver, muito visual. Então, é uma boa oportunidade de você praticar inglês em inglês. E tem tudo lá. É o que eu falo, se você aprende inglês, você abre uma série de portas, uma série de coisas. Por quê? Você pode até estudar francês a partir do inglês. Já tem isso no aplicativo nesse momento. Você pode estudar russo, o alfabeto cirílico, a partir do inglês. Então, a verdade é a seguinte, se você quiser estudar qualquer idioma, ou até qualquer matéria, eu diria, você sabendo inglês, você dominando inglês, ou sabendo se virar inglês, a partir do inglês, fica muito mais fácil. Então, eu recomendo, dê uma olhada nesse aplicativo. E ele tem uma coisa interessante, que é o seguinte, ele é colaborativo. Então, se você quiser, você pode fazer a sua versão de um assunto, em inglês, em português, e você pode colocar lá. E a tendência, ele acabou de ser lançado e já tem conteúdo para caramba. Imagina isso daqui a um ou dois anos. E é importante falar também, dar o crédito, que eles não estão inventando nada. Eles pegaram uma coisa que já existe em outros aplicativos, como Anki, Memrise, e eles estão fazendo a versão deles. E que, diga-se de passagem, eu acho que eles fizeram muito bem. Então, vamos ver aí como vai ficar essa colaboração e o tamanho que eles podem atingir com esse novo aplicativo chamado Tiny Cards. Então, eu recomendo você baixar e deixe aí nos comentários a sua impressão. O que você acha, o que você está achando desse novo aplicativo, que eu, particularmente, comecei a utilizar agora. Ainda não tenho uma opinião definitiva, alguma coisa, mas até onde eu vi, eu achei muito simples, muito eficiente e muito legal. Deixe aí a sua opinião e o que você achou até então do Tiny Cards, que é o novo aplicativo do Duolingo. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.